A jornalista Giovanna Leonardo apresenta agora as Crônicas Noturnas do Cotidiano. O único jeito de esquecer uma lembrança triste é criando lembranças felizes. Fabrício Carpinejar, poeta e cronista. É isto, uma exigência do cotidiano humano é usar palavras com o poder transformador. A intensidade vale mais que a quantidade. Um bom dia sua consolador, dito com carinho. A gratidão não faz dívidas, nem dúvidas, quando é dádiva e delicada. Um oi solidário tem mais peso que uma barra de ferro. Deixar de dizer uma palavra amiga nunca é falta de tempo, mas a ausência é de vontade. Nunca há escassez de palavras quando se trata de um verbo de esperança. A palavra motivadora faz bem tanto para quem pronuncia como para quem ouve. Quanto maior a dor, melhor a palavra. Ver a dor sempre é rever o amor. A tristeza cede lugar para a gentileza. Giovana Leonardo para a Rede Vida. Juntos para olhar além, é isto.